Olá galerinha, aqui quem fala é a Dana. E aqui quem fala é a Gabi. Então galera, bora para mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai assistir... Vai assistir? É Venom. É, o último trailer que saiu, galera, dele, né, porque a gente já reagiu ao primeiro trailer e agora saiu, acho que, não sei se é o segundo ou o terceiro, mas aí a gente vai reagir agora ao terceiro vídeo que saiu. Hoje é dia 11 do 8, entendeu? Então até essa data foi esse o último trailer, né? E bora lá reagir para ver o que que tem? O que que espera por nós? Vamos lá. Bora lá. Tudo que eu mais quero nesse mundo é carnificina. Você viu que lindo? É... Era pra gente estar na rua devorando bandidos. Eu sou predador. Preciso ser livre. Você precisa controlar sua violência. Senão despacham a gente lá pra área 51. Você mora no meu corpo. Você segue as minhas regras. Desculpa, eu não sei o que deu em mim Por favor, eu conserta Só pra quebrar de novo Você é um atalho Edbrock, eu quero te dar a minha história As pessoas adoram o assassino Kletos, por que eu? O que é meu, é seu E o que é seu, é meu Eu conheço o gosto de sangue E não é esse Tudo que eu mais quero nesse mundo É carnificina Eu não sou maluco Mas eu sou bem vingativo Eita porra Onde você vai? Ele é vermelho Você tem que sair agora Eu deixo você comer Todo mundo Eu prometo Aí eu gosto Ed Eu me sinto em casa com você É quase família Nossa Podia falar Tô feliz por você Era pra ser agente É, eu tô feliz por vocês Não Ai, fui sem querer Fui sem querer querendo Vocês dois precisam fazer Terapia de casal Nossa Nossa Você viu O carnificina é o vermelho Que é o vilão Desse filme Aparentemente Né E Vou tirar aqui E aparentemente Ele A ex-esposa Do Do Venom Que eu esqueci o nome agora Do cara mesmo Que não é o Venom É o O rapaz lá Que é aquela loirinha A ex-esposa dele Eu sei Então ela fez alguma coisa Pra aquele louco Lunático E ele quer se vingar dela É Entendeu? Eu não lembro nos quadrinhos Direito Cara, na verdade Eu não lembro nos quadrinhos Dessa parte E a treta vai ser Intensa Tô louca Pra assistir Cara, eu também E agora eu tô pensando Ih, essa tá doida Não, eu já tô Já tô até imaginando A chave principal Pro Venom Ganhar do Carnificina Vai ser aquela Menininha do grito Porque eles não Eles não toleram Alta frequência De barulho O Venom vai Se juntar com ela Pra tentar Derrotar o Carnificina Meu Sei lá 80% de chance De ser isso Entendeu? Nossa Eu tô empolgado Eu não vejo a hora De ser esse filme É o segundo filme Que eu tô mais empolgado De assistir Porque o primeiro É o Homem-Aranha Entendeu? Porque, cara O Homem-Aranha Tá muito top Né? Porque, pô Três Homem-Aranha Três Homem-Aranha Agora, em Santa Terezinha Faz 28 graus E céu ensolarado Hoje O céu vai estar limpo Com períodos nublados Gente, é uma larga A previsão é de máxima De 28 e mínima De 13 graus É, tomar o gardenal, galera Meu Deus Junto com você Tenha um bom dia Obrigado Quer falar mais alguma coisa No vídeo? Ou já acabou? Já acabou, Jéssica? Então, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Comente pra ajudar A gente a engajar O nosso canal Belezinha? E, galera Por favor Pra vocês Podem ser Tipo Uma simples coisa Mas pra nós É uma grande coisa Se vocês se inscreverem Deixar aquele like maroto Entendeu? Pra gente É um significado muito grande E é sinal que vocês Estão gostando Do nosso conteúdo Legal? Isso mesmo, galera Não se esqueça De escrever Deixa o comentário Que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Deixa o comentário também E é isso aí É like e dislike, galera Nem Jesus agradou todo mundo A gente também Não vai poder agradar Mas aqueles que gostaram Deixa aquele like maroto Quem não gostou Deixa o dislike também Entendeu? Pra gente melhorar mais O nosso conteúdo possível Pra aqueles que não gostaram Isso Mas deixa o seu feedback aí Pra ajudar a gente, tá bom? Tá bom Valeu Forte abraço pra vocês E é isso aí Tchau, tchau